Música Mais um caso de violência doméstica, mais uma vez, a mulher é vítima, os filhos presenciam tudo e o fato dessa vez aconteceu na cidade de Monte Alegre de Minas Essa mulher que está à minha frente, que por temor não quer mostrar o rosto foi casada, amaseada com um homem durante seis anos Ela já vinha de um outro relacionamento e do outro relacionamento você tinha dois filhos? Já, tinha dois filhos E aí quando você conheceu este homem que agora vinha te agredindo, como é que ele te tratou no primeiro momento? Ele me tratou bem, mas já começou com mentira, mentia a idade, mentia tudo, era sempre mentira, mentira e eu fiquei tentando, porque eu achava que ele ia mudar, 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 mas sempre foi só piorando, piorando de xingar e já começou a bater, já começou a ameaçar Comprou essa arma, ficava me ameaçando, eu estava no serviço trabalhando, ele mandou foto da arma falou que ia me matar, sempre ameaçando, ameaçando, meus filhos escutando, sempre vendo tudo É verdade que a sua mãe sempre foi contra e tentou te ajudar? É, minha mãe sempre falou para me largar, para me não tentar, porque não adiantava, mas eu achei que ia mudar Hoje você chora porque você se arrepende destes seis anos da sua vida, que foram perdidos com um homem que não te deu valor? Muito, onde ele me enforcou, me estrangulou, eu pude defender o pescoço dele para ver se ele me soltava E eu estava muito nervosa, ele me chamou para dar uma volta para sair, ele me levou para a estrada E chegou lá na estrada, ele mandou eu descer do carro para respirar e com a arma na mão Só que aí eu não quis descer do carro e ele desceu, deu um muro na arma e com a arma na mão Sempre ameaçando, ameaçando Colocou as balas, deixou a arma engatilhada Eu esperei qualquer hora ele fazer qualquer coisa comigo Você temeu em algum momento que realmente ele fosse pegar aquela arma e disparar contra você? Ele ia, ele falou que não tinha nada a perder, que ele não tinha um filho, que ele não tinha nada Ele estava por conta de fazer uma tragédia mesmo, ele falou que agora ele tinha cansado Eu estava só esperando Ele ficou de ontem, das oito até 11 horas da manhã, até a polícia chegar Eu estou sem dormir, sem comer Quem denunciou ele? Eu mandei uma mensagem para uma amiga minha para chamar a polícia Aí ela leu uma mensagem e chamou a polícia Foi preso em flagrante com a arma? Não, ele escondeu a arma Aí na hora que a polícia chegou, revirou Ele falou que não estava com a arma e a polícia achou a arma Você acredita que ele vai ficar atrás das grades para pagar por esse crime? Eu espero que sim Porque se ele sair, aí ele vai cumprir o que ele tinha prometido Você achou que ele fosse fazer alguma coisa de mal com a sua mamãe? Fiquei E agora que ele está preso, que a polícia está mantendo ele preso ao gemado, você está tranquilo? Agora você está feliz? Estou Não está com medo mais não? Está não? Não A polícia militar conduziu o suspeito de ônibus até a delegacia Após realizar sua prisão em flagrante Haja vista que ele mantinha em cárcere privado a sua ex-companheira na posse de uma arma de fogo Nós estamos ouvindo agora a vítima Se a vítima confirmar realmente que estava sendo mantida dentro da sua casa Sem a possibilidade de sair sobre a mira de uma arma Ele vai ser enquadrado em cárcere privado e porte legal de arma de fogo Doutor Luiz, o fato dele ter tirado a vítima num determinado momento de casa Da companhia dos filhos e da mãe E tê-la levado para uma estrada vicinal E ali o tempo todo com a arma em punho Ameaçando atirar, ameaçando tirar a vida dela Faz com que ele incorra em mais um ilícito penal também? Exatamente, é o tipo penal descrito no artigo 148 Que prevê sequestro e cárcere privado Espera aí qualquer hora ele fazer qualquer coisa comigo